E aí moçada, tudo bom? O que que nós temos aqui hoje? É... Motor MAN D08 Acho que o amigo lá de Minas, lá que Trabalha com o 280 no Truque lá Vai gostar de ver esse vídeo aí Um abraço fera, valeu? Ó, vou falar um pouquinho aí pessoal Sobre esse motor aqui, tá com o motor Da linha Euro 5 que a Volkswagen começou a usar aí É... Só uma vista superior aí Parcial, a conhecer umas peças diferentes Que tem aí, que o motorista daqui Faz bastante confusão Só mais por um conhecimento assim Nada técnico, muito profundo Só pra gente alinhar umas coisas aí Bom, esse aqui é o D08 34 no caso, né? Motor 4 cilindros É... Esse motor aqui tá vindo Esse aqui é um 230 CV, tá? E... O outro 4 cilindros que compartilha essa mesma base aqui É o... É o 190 cavalos Então, 4 cilindros são 190 ou 230 CV E os 6 cilindros, no caso, vem com 280 CV Tanto em ônibus, motor traseiro Como caminhão, motor dianteiro É o mesmo motor, tá? É... O motor 5, né? Como já falei Não usa arla Por que que não usa arla? Porque esse motor aqui é um pouco diferente Ele tem o projeto dele Com base Tem gente que atribui o fato dele ser biturbo Mas não é... Não é bem por isso, tá? Que ele possui um reaproveitamento dos gases de escape Então, aqueles gases que seriam tratados lá num catalisador com arla Nesse motor aqui Ele trabalha um pouco diferente É... Quando o motor tá numa faixa de... Digamos assim, de carga Temperatura Uma série de fatores aí Que ele tá poluindo Digamos assim Um valor Além do permitido Aqui Esse escapamento Ele possui a parte que joga Os gases de saída do motor Pro turbo E possui Ainda essa continuação Que é essa derivação do coletor de escape Que vem por aqui Tem essa válvula Moduladora aqui, tá? Válvula proporcional do EGR Tem muito motorista que fala Que isso aqui freia o motor do ônibus Ou do caminhão Não é, tá? Isso aqui, ó Válvula proporcionadora do EGR Então Não usa arla Então esse aqui é um EGR É... Uma sigla em inglês aí Que significa Recirculação do gás de escape Então o que que ela faz? O gás de escape sai do motor Sai da queima do motor Quando Por uma série de sensor que tem lá embaixo Ele percebe que Por temperatura Por uma série de combinação aí Que o módulo faz a leitura Que ele tá poluindo Ele modula Essa válvula aqui O que que acontece? Ela pilota um Um valor aqui Conhecido no módulo Que ele vai tanto abrir 100% 10% 20% Enfim Que em vez desse gás Ir embora pro turbo Ele vai jogar de volta aqui E o que que acontece? Então Aqui ele faz a regulagem Da proporção de gás Que faz o retorno E aqui Vamos seguindo aqui Ele tem uma espécie de Câmara Que é onde esses gases Entram E ela é resfriada Pelo Pelo líquido E arrefecimento Então faz a troca térmica aqui Aí esse gás esfria Anula Anula A poluição Assim Pra gente entender E Aqui na frente Ele continua aqui Depois que ele resfria Aqui tem a parte de água Que alimenta É como se fosse um radiador Tá pessoal Basicamente isso pra gente entender Então depois que ele resfria Ele entra de volta aqui na admissão Esse aqui é o cano da admissão Que vem lá do intercooler É Então Volta pra admissão E daqui Vai direto pra Readmissão do motor de volta Então tá aí gente Basicamente A parte do EGR é isso Só pra conhecimento Assim né Vamos continuando aqui O que que mais podemos falar? É Aqui de cara A gente tem essa Essa cúpulazinha aqui Como é que funciona isso aqui Um desses canos aqui Eu não sei Não tenho certeza qual que é Mas não vai Modificar A ordem dos fatores Aqui no malterar o produto Como Uma lei da matemática Um deles Vem os vapores E a compressão Que o motor perde Que é o famoso Suspiro Respiro Como queiram Como cada região conhece aí Vem pra cá E aquele óleo Que geralmente é jogado fora Ali na maioria dos motores Mais antigos Ele vem pra esse É uma espécie de válvula Blow by O nome dela Aqui o óleo condensa E esse óleo condensando Ele vem Por esse Por esse aqui mesmo Agora tá certo Esse aqui sobe O excesso de A perca A compressão De perca do motor O gás que escapa Pelo respiro O óleo que vem junto Condensa aqui E desce É que esse cano aqui Vai embora Lá pro cárter E Aqui continua No caso aqui Vem o Suspiro do motor Que sai lá embaixo Pra atmosfera É Aqui nós temos O compressor de ar Esse aqui É o tubo Que alimenta O compressor de ar A aspiração natural Ainda Antes Antes de entrar Na turbina Ele Ele puxa o ar Filtrado Lá do filtro O ar filtrado E limpo Vai pro compressor Aqui tá o compressor Compressor refrigerado A água Aí esse cano aqui É o ar comprimido Que vai lá Pro sistema de ar Sistema de ar Do freio Do caminhão Enfim lá Sistema pneumático Do veículo Agora aqui pessoal Vamos começar A falar um pouco Desses dois turbos Que tem nesse motor Aqui O que que acontece Então esse cano aqui Vem lá do filtro Ali tem o primeiro sensor De ar Temperatura e umidade Vem aqui Primeiro ele entra No turbo maior Esse turbo maior Ele não Ele tem a Ele é Responsável Pela Pela Dosagem Digamos assim De pressão Máxima Do motor Então No caso seria Westgate Que tem um turbo Convencional ali Que ela é Dacionamento mecânico Que a hora que A hora que a pressão maior A pressão limitada Quer dizer Que a pressão que for regulada Atingir esse limite Por Atuação mecânica Ela abre a válvula Westgate E libera o excesso De ar para a atmosfera Para uma proteção do motor Para não passar Ou também Para uma calibragem do turbo Fator de potência Então nesse caso aqui Ele possui Essa westgate Lá atrás Está vendo lá Dá para ver o bracinho dela Só tem nesse turbo maior Só que aqui Nesse caso Essa westgate Ela é Controlada por uma válvula Que está lá embaixo E uma válvula Eletropneumática Que o módulo Controla Faz essa modulação De pressão Então ele fica lendo A pressão que está Na admissão Do motor ali Dependendo da variação De rotação Carga Aceleração Enfim Vários fatores Ele O próprio módulo Que modula Essa pressão Do westgate E não é mais por Atuação mecânica Ou no turbo convencional Antigo aí Então vamos seguindo O ar entra Vem do filtro Nessa boca maior Aqui dela Aqui Ele desce E vai lá embaixo Num outro No primeiro trocador De calor Que tem nesse motor Depois lá na sequência Nós vamos ver lá embaixo Bom vamos lá Ver Então pessoal Vamos seguir aqui Ó Esse aqui é o cano Que vem lá do turbo maior Ele vem aqui Entra nesse Primeiro trocador de calor Aqui dentro Ele possui a mesma Função Basicamente Daquele Recirculador De De gases Do escape lá Que está lá na Admissão do motor Ele tem Portubulação aqui Esse cárter Possui água Uma tubulação de água Dentro A água Vem por uma Entrada Está aqui O ar passa Entre meio Uma colmeia Resfria E Segue o caminho Por aqui Aqui ele vai lá Para o turbo menor Lá em cima Na sequência A gente vai ver lá Aproveitando A gente está aqui É Aqui está O escapamento Então Nós temos aqui A sonda Lambda E aqui Um sensor De temperatura Que é basicamente Que faz a leitura Do Faz o controle A leitura Dos gases De escapamento Tem tanto Temperatura Como Poluição Para controlar O módulo Usar Para fazer o controle De Tanto de poluentes Potência Injeção Tempos de injeção Enfim Aí aqui Escapamento E aqui Vai embora Lá para trás Não tem mais nada Aqui o freio Motor dele Freio motor Convencional Aquele comum Lá desde Muito tempo Atrás Que é usado É Uma válvula Eletropneumática Quando pilotada Fecha um borboleta No escape Freio motor Convencional Bom Aqui na parte de baixo Tem o cárter dele Esse cárter Tem água dentro Ele tem uma espécie De É Bom Ele circula água Por dentro Agora não sei dizer A função exata Isso não vem na memória Agora Mas Como eu falei Ele faz a resfriação Aqui do Primeira resfriação Da compressão De ar Aí Bom Aqui tem a parte de baixo Correia A correia dele Não é tocada Pelo eixo velho Abrequim Outra particularidade Que até enfim Eu não conhecia Tem uma Ele dentro Construindo a distribuição De Sincronismo Ali Possui uma engrenagem Lá Ele tem esse acoplamento Aqui Que tem tanta função De Fazer A transmissão Por correia Para a movimentação Da bomba d'água E alternador Como Ele é acoplado Aquela parte Do compressor Lá em cima E a bomba hidráulica De direção Vamos seguir lá Bom Então seguindo aqui Como eu falei Bomba hidráulica Aqui Compressor Está acoplado Nessa parte Aqui Que é a mesma Que movimenta A polia Que faz o Bomba d'água Funcionar E o alternador Está aqui Então seguindo aqui Então o ar Saiu do turbo maior Vem para o menor De baixa inércia Aqui E Daqui Esse turbo menor Aqui Ele faz Ele entra mais cedo Por isso que esse motor Aqui tem um Um bom torque Já em baixa rotação Que é uma característica Desses motores Mas Da linha Euro 5 Da mão Utilada pela Volkswagen Então daqui Ele vai lá Para o intercooler Intercooler Fica na frente Do radiador Igual Qualquer Caminhão mais antigo Ali Aí ele resfria Lá E aqui tem outro Sensor de pressão Sobre alimentação E temperatura do ar Então Ele faz uma leitura De temperatura do ar Demitido lá Pré Compressão E esse pós Compressão Aqui Aí daqui Ele vai para a admissão Do motor Ali na frente Tem outro sensor Que é para Conferir se o ar Que vem de escape Naquele momento De recirculação Está refrigerando Mas isso já é Uma parte mais detalhada Que não vem ao caso Então está aí Vamos só recapitular Falando sobre o biturbo Aqui Basicamente Em baixa rotação É esse turbo menor Que mantém o motor Sobre alimentado E Média e alta rotação É esse cara grande Aqui Que mantém A pressão Porém Com aquele detalhe Que é Modulado Pelo westgate Tanto a alimentação A limitação De pressão É feito pelo módulo Via Uma válvula Que tem lá embaixo Uma válvula eletropneumática Que faz A atuação Dessa westgate Nesse motor Bom pessoal Então basicamente Era isso A parte Externa Vamos ver mais uma coisa Aqui Para falar para vocês Aqui está a válvula Eletropneumática Que faz o controle Bom que a gente vê Na sequência O ar vem lá do sistema Sistema pneumático Do carro Do veículo Aqui tem A fiação Que o módulo controla Essa válvula solenoide Manda ar para cá E Ela faz a atuação Dessa válvula Proporcional E aqui tem um sensor Que lê a posição A posição Que está Essa válvula aqui Assim ele conhece A vazão De ar Tem lá para dentro Esse aqui é um Quatro cilindros De seis válvulas Duas de missão Duas de escape Possui o freio auxiliar EVB Que é uma Falando Para a gente entender É basicamente Ele possui um tucho Em uma das válvulas De escape De cada Cilindro Então Electronic valve brake EVB Então O que que acontece Quando o motor Está em Na situação De freio motor Ele possui ali Um funcionamento Digamos assim Para a gente entender Mais fácil Que Mantém esse tucho Carregado de óleo Dessa uma válvula Só do escape Fazendo o motor Trabalhar Como uma espécie De De bomba Então ele não gera Compressão Assim fazendo Uma melhor eficiência Na frenagem De freio motor E olha que Deu resultado Eu achei que sim Que funciona bem Pelo menos Quando eu tenho andado Na rua Dá para ver Quando ela entra Certinho Você percebe Que o motor Segura legal Essa parte de cá Aqui embaixo Dessa tampa Aqui só possui Um Alguns fusíveis Uma fiação Chicote Fiação fusível Só algumas coisas Que estão aqui em cima Vamos para o lado de cá Então Aqui tem alimentação De diesel Uma entrada Um retorno Ali está a válvula De alta e baixa Pressão do comum Rei Esse aqui É o filtro Aqui o pré-filtro Pré-filtro Tem ainda o filtro Record separador De água Lá no Que vem antes Ainda Que está lá embaixo No veículo Mas não vou Entrar em detalhe Aquela parte lá Aí aqui Você faz a sangria Ou a escorva Como alguns conhecem Aí ele vai lá Para a válvula Para a bomba De baixa pressão Aspira o óleo diesel Manda de volta Passa pelo filtro Principal aqui Esse aqui é um sensor De pressão Do filtro principal Aí vai para a bomba Bomba de alta pressão Faz o trabalho De comprimir Esse combustível Lá para Em picos de carga Ele chega A passar de Dois mil bar De pressão Então é Coisa pra caramba Aí como um reio Injeção do tipo Como um reio Desmotor Tem ali embaixo Os quatro Cano ali Num reio comum Como o nome sugere Ah esse aqui Outro sensor Que eu comentei Antes de temperatura Da área de emissão É Ali vai para Lá vai para as canetas Que manda para os bicos Injetor Fica lá dentro do cabeçote Então basicamente É isso gente Ali Embaixo O módulo EDC Logo abaixo Motor de partida É Toda essa fiação Esse motor Tem sensor Para caramba Ah só Lembrei agora Esse motor Trabalha com Tanto o Quatro cilindros Como o seis cilindros Com pressão de turbo De até Dois Dois vírgula Cinco bar É pressão Para caramba No começo A gente até se assustou Achava que Ia ter Muito mais força Mas Enfim O projeto do veículo É assim Bom gente Então está aí Dá para dar uma Clareada Nas coisas aí Para quem Procura se informar Entender aí Que acompanha Nosso canal Se gostou Se tem alguma crítica Algum comentário É Deixa Aqui embaixo Não deixa De clicar No nosso joinha Aqui embaixo Ajuda a gente No canal aí Se inscreve aí Compartilha Para os colegas Até a próxima Um abraço